Olá amigos, bem-vindos a este Floripa em Foco especial, hoje para conhecermos um pouco do FIFO Lima. Bem-vindo FIFO, tudo bem? Obrigado por estar aqui. Obrigado também. É um prazer conhecê-lo, já famoso FIFO. Você já é antigo aqui na cidade, aliás, de Florianópolis, né? Veio de Itajaí nos anos 70. Eu cheguei no final de 77 para fazer cursinho aqui, para fazer faculdade e aí fiquei... Gostei e vou ficar. Gostei e vou ficar. Muito bom. E deu certo, né? Já faz algum... foi no século passado isso? Século passado, exatamente. Milênio passado? No milênio passado, melhor ainda, foi no milênio passado. E você está abrindo a faferia. O que é essa faferia? É uma pastelaria? É uma confeitaria? O nome sugere, né? Exatamente. Porque a terminação... é uma terminação de coletivo, né? De coletivo. E faferia foi o nome gerado pela FAF. FAF é um... uma sigla da Feira de Arte de Florianópolis. Que você já é mentor, não é, FIFO? Então, que eu organizo já o... dia 15. Agora a gente vai fazer a 30ª edição. 30ª? Anual? Ela é mensal agora. Mensal agora. Legal. Eu fiz ela... ela tem um ano e pouco. Eu lancei o projeto ano passado, fazendo 23 edições. Era edições semanais. Ah... Então, ano passado foi um fôlego danado. Eu sabia que era uma empreitada... Grande. Grande, né? Porque tu acaba de produzir uma feira, já está pensando em outra. Ano passado eu fiz feiras temáticas, né? Era... Era... A edição da xilogravura, a edição da aquarela, né? E acontece no Teatro Armação? Na casa do Teatro Armação, que fica na Praça 15. É um sobrado, né? Ela acontece nos dois pisos frontais do sobrado. Ele é um sobrado bem estreito, de 2,70 metros de largura. Eu acho que é um dos mais estreitos de Florianópolis. É engraçado o Teatro Armação. O palco na diagonal, né? É, o palco fica no meio, mais ou menos. No meio, né? E eu resolvi fazer numa casa, porque eu já estava nessa época com a ideia de trabalhar muito com arte em papel. Eu tinha essa percepção de que Florianópolis é uma cidade que tem muitos artistas que trabalham com gravura e... Não tinha espaço. É, não tinha espaço, mas para fazer dentro de um casarão para evitar o dia de chuva e tal, ou o vento, né? Então, para que ficasse protegido. Inicialmente, a gente se atinha muito adentro da casa do teatro, né? Nos dois pisos. E aí, a gente começou a avançar um pouco para a rua. Tem alguns artistas que ficam na rua. Normalmente, a gente tem uma banda, né? Tem uma parceria com um produtor de chope artesanal, né? Um fabricante, que é o Romulo Sereta, um arquiteto que faz um chope maravilhoso. E ele hoje tem produzido para a feira também, né? Arquiteto do chope. Arquiteto do chope. Para a feira de artes. E a faferia foi gerada pela feira, né? A feira continua? A feira continua porque a feira criou a vida própria, né? A feira... As pessoas gostam da feira, onde ela acontece. Gostam do lugar, do teatro, daquela região da Praça 15. Gostam da... E aí, com a música, a taxa de permanência das pessoas aumentou. Aumenta. E fica um ambiente muito gostoso. Fica. Fica uma socialização. Exatamente. Tem restaurantes por perto. As pessoas almoçam por ali. A vida no centro, nos sábados, ela começa à tarde. Ela começa às 11 da manhã, meio-dia. As pessoas acordam mais tarde. Tem um... É outro... Outro ritmo, é. E todo um sábado por mês? É, aí, nesse ano, eu resolvi fazê-la mensal. Mensal. Então, ela acontece no primeiro, segundo sábado do mês. Em outubro, agora? Outubro vai ser dia 15. Dia 15, agora? Dia 15 de outubro. Sábado. Então, no Teatro Armação, né? Na Praça 15. Muito legal. Pra conhecer gente bonita e interessante. E quem é que pode expor ali? Como é que faz pra expor? Eu abro a inscrição com uns 15 dias de antecedência. E aí, os artistas enviam um brevíssimo currículo. Enviam algumas imagens das obras que eles querem expor pra venda. Com uma descrição da técnica. É estilo gravura, é fotografia, é pintura sobre tela. Enfim. E aí, a partir dessa inscrição, a gente organiza a feira. A ideia é sempre abrigar todo mundo que está interessado em participar. Porque o fundamental de uma feira é o sujeito estar com vontade de participar, né? E a gente deixa pro público... Escolher. Fazer a sua escolha. Achar se é legal, se não é legal, né? A gente só não seleciona quando é uma coisa muito fora da coisa, enfim. Ou muito grande, sei lá, uma instalação, uma escultura, alguma coisa. Exatamente. Porque o espaço ali também tem o seu limite. E ali não é só arte em papel. Ali qualquer suporte... É principalmente arte em papel, mas a gente tem trabalhado com pintura também, com cerâmica, né? E tem espaço pra declamar poesia, essas coisas ali? O que a gente tem feito, em algumas edições, é a participação de um escritor, né? E aí se faz alguma leitura de texto, né? Uma leitura rápida, enfim. Um sarauzinho. Em algumas edições a gente tem feito isso. Legal. Sábado, então, dia 15 de outubro, a partir das 11? Das 11 às 17 horas. Das 11 às 17 horas. Essa vai ter dois DJs, né? Marcelo Pimenta e o Gustavo. Que tipo de som eles? Olha, nós vamos fazer música brasileira. Legal. Bastante música brasileira. Não, não, não. Vai ser um... Até porque eu acho que o público da feira, ele tem outras preferências, né? Sim. Por exemplo, a gente, em algumas edições, participou a Old School Jazz Club, que é uma banda de jazz. É a banda, é o show, é a menina dos olhos dos... Dos que frequentam a feira. Dos que frequentam a feira. Eu tenho a impressão que é porque o jazz é um ritmo que une as pessoas, que tem uma sonoridade que... Que acalma, que congrega. É, dá para as pessoas conversarem, né? Eu acho que não é um tipo de música que interfere na coisa. E eu acho que a gente vai nessa linha. Nós estamos conversando ainda, eu, o Pimenta e o Gustavo, para definir a trilha. Mas assim, eu garanto que vai ter muita música brasileira. Brasileira, né? De bom gosto. De bom gosto. Não é batidão eletrônico. Não. É uma batidão eletrônico muito bom. E a faferia funciona aonde, essa galeria? Então, a faferia, ela está aqui na rua Fernando Machado. Bem no centro. No centro, é vizinha aqui da TV Floripa. É uma rua... A Fernando Machado é uma rua que sai ali da... Do lado da Catedral, do Banco do Brasil, ali da Padaria Foguinho, da revistaria. E ela segue através da Isílio Luz, através da General Bittencourt. E é no lado de um antiquário. Ela é uma sala de 100 metros quadrados, no pé de um... A sala terra é de um edifício residencial. E aí, ela tem uma entrada própria, né? E ali a gente funciona o quê? Com uma galeria de papel, de arte em papel. Ela é um espaço... Ela tem uma molduraria. Fazem molduras. Isso. Para telas e para aquarelas. Sim, sim. É uma molduraria para pintura também. Mas também a gente tem muitas opções para papel. Para moldura de papel. Você gostou de focar no papel, né? Você gosta do papel. Por quê? Porque tem uma produção... Digamos assim, se a gente for estabelecer uma cadeia produtiva das artes visuais, hoje em Florianópolis, a gente tem uma parte que está inchada, que é justamente a parte da produção. O fator de Florianópolis ter atraído, por causa da geografia de Florianópolis, sei lá... Das belezas. É uma cidade que atrai muitos artistas e tem muitos artistas daqui, do interior do estado. Tem duas faculdades de artes visuais, né? Tem uma oficina no SIC com o Bebeto, que funciona há quase 20 anos, que trabalha com o Chiro Gravura, com o Jair Schmidt. São oficinas, né? No SIC? No SIC, é. Eu não sabia. Faz 20 anos, né? Isso. Desde que o SIC surgiu. Até mais, né? E eu acho que isso estimulou muito a produção. Então, eu acho até que está faltando galeria na cidade, está faltando mais feiras, né? E está faltando um pouco da cultura no Brasil, né? De consumir obra de arte. Ao invés do sujeito comprar um pôster do Van Gogh, ele pode comprar uma obra do sujeito que está... Que produz na cidade, né? Então, além da galeria, da molduraria, a gente tem uma sala de 30 metros quadrados, mais ou menos, que é uma sala onde a gente está com uma agenda intensa de cursos. Cursos. Começou em outubro. Desculpa, começou em setembro. Mês passado? Isso. Em outubro já tem sete oficinas. Olha, que tipo de oficinas? Olha, tem... A primeira oficina de outubro, ela vai ser agora na véspera do Dia das Crianças. Vai ter uma aula dentro da faferia, né? Uma aula de exposição, fotografia de rua. E no dia das crianças, no dia 12, vai ser a saída, né? Para fotografar. Vai ter um curso de fotografia e no dia 12 vai ser a saída de campo. A saída. É fotografia de rua. Então, essa é uma oficina. Tem uma oficina de modelo vivo. Para desenhar modelos vivos. Para desenhar. Tem uma oficina só de aquarela, sábado e domingo. Todo sábado e domingo? Não, não. É uma oficina que vai acontecer agora em outubro. No final do mês de sábado, no sábado e no domingo. Tem uma oficina, e essa oficina de aquarela é com o Arigóis, que é um aquarelista maravilhoso. Nós temos uma oficina de ilustração com o Cláudio Duarte. Quem é o Cláudio Duarte? O Cláudio Duarte é um carioca que está morando aqui no Estreito, já há algum tempo. Trabalhou 30 anos no Jornal Globo. É um ilustrador maravilhoso. Ilustrava para o Globo. Para o Globo. Que maravilha. Ele é um grande ilustrador e vai dar uma oficina de 4 dias. 2 horas por dia. Em outubro. Em outubro também. Bom, para saber a programação é faferia.com. Ali tem tudo. Tem tudo. E a agenda está aberta ainda, entrando mais coisas. Sim. Estamos fechando agora até sábado, esse domingo, a gente está fechando a agenda de novembro. Novembro já fechou. Novembro. Que maravilha. Então vai ter oficina de caligrafia em novembro, vai ter oficina de bordado, vai ter uma oficina de laboratório de narrativas, e vai ter uma oficina de embalagem. Embalagem com papel. Papel. E cada um pode direcionar. O sujeito quer fazer, por exemplo, fazer uma embalagem para... Presente. É, para presente, para uma obra de arte, né? Para uma fotografia modurada, um tamanho padrão, aí teria que seguir um tamanho padrão, né? Alguns tamanhos que são... De fotografia. A um, a dois, a três, a quatro, a cinco, essas escalas de padrão. E aí se faz uma embalagem, se faz um carimbo, e carimba, e se dá um presente personalizado. Isso para criar um pequeno negócio também. O sujeito pode começar a fazer embalagem e vender para lojas, vender para galerias, vender, né? E propor a... Cada vez mais o artesanato, o manual, está ganhando espaço, né, cara? O industrializado está sendo visto que é industrializado, né? É, exatamente. Não tem alma. Justamente no momento, assim, que a industrialização tem um lado cada vez mais forte, né? O próprio livro está saindo de cena, né? Mas, ao mesmo tempo, as pequenas publicações estão vindo com força, né? Inclusive, teve uma que foi lançada há alguns dias ali na faferia, com o Sigval Scheitel e a... A Lini Maciel. A Lini Maciel, né? Que agora já são três, na verdade, né? Acabou de nascer a arrebenta. Eles fizeram o lançamento de um livro, que vieram aqui no Floripa em Foco, inclusive. Na verdade, são três pequenos livros, num encarte, com carimbos, com produção manual, uma coisa bem diferente. E foi lançado ali na faferia, né? Foi lançado. Eles fizeram alguns lançamentos, né? Um deles foi ali. Foi um dia muito bacana, com uma presença muito grande de pais e filhos. A gente ofereceu uma pequena oficina de colagem com a Pathy Pessim, né? Isso. E para as crianças. Que participou do lançamento desse livro, do Sig. Isso, ela fez um... São três pequenos livros e ela fez a ilustração de um deles. De um deles, de um dos três. Muito legal. E nesse mesmo dia estava acontecendo uma oficina de mosaico também, com a Brigida Detmer. Mosaico em papel? Não, mosaico... Com cerâmica. É, pequenos... Cacos. É. Pequenos, ela faz pequenos jardins e cada um dos... Foi uma oficina do dia inteiro e cada um dos alunos saiu de lá com um jardim feito pelo... né? Fez o seu próprio jardim. Legal. Maravilha. De tamanho, em madeira, com colagem. Ficou super bacana. E tem espaço também para contação de histórias? Oficina de contação de histórias? Então, uma das oficinas vai ser Consigui com a Aline também, que eu esqueci de falar, né? Dessas oficinas de outubro está programado uma oficina num sábado com eles. Hum... É. Essa história de resgatar a oralidade é fantástica, né? É fantástico. Os dois são muito competentes nisso. Eles têm feito contação de histórias com alguns livros que são muito visuais. E o envolvimento do público é direto, né? Especialmente das crianças. Certo. E quem quiser expor na faferia, como é que faz? Faferia.com, conversa com o Fico... Exatamente. A gente está conversando. Eu estou tendo o cuidado de não pegar e... E como eu te falei, tem uma parte nessa cadeia produtiva que está inchada, é justamente a produção. Nós temos muitos artistas e muita produção. Então, há essa necessidade do artista ter um espaço onde deixar uma obra, onde poder... E a gente está preparando uma galeria virtual ainda, né? Da faferia, que nós não conseguimos fazer. Então, tem que ter esse cuidado porque o espaço tem um limite, né? Sim. O espaço físico, por enquanto... Ele é grande, mas tem um limite. Então, mas a gente conversa. A gente, né? Tipo, eu acho que a casa tem uma linha de pensamento, uma linha estética, né? Linha editorial. É, editorial. E a gente precisa se adequar a isso. Mas a gente conversa e vê que caminhos pode seguir, ou indicar outros espaços, enfim. Aham. Né? Eu foco ali é papel. Papel, é. Trabalhos em papel. Aquarelas. É. Telas, por enquanto... Não, tem alguma coisa também. Mas o foco, o papel. E o papel, a aquarela, não perde em nada para uma tela a óleo, né? Eu acho que até, dependendo, sei lá, da linguagem do objeto, ela pode até se sobrepor, ser mais do que uma tela a óleo, não pode não? Pode, sim, né? É, todos os grandes artistas, todos, é exagero, né? Mas boa parte dos grandes artistas que trabalharam com pintura também exercitaram a arte em papel, né? E a... o vigor da arte em papel é a sutileza, né? Principalmente quando se fala em gravura, é a sutileza do traço, do vinco, da imagem, né? Que às vezes pode até necessitar de uma leitura até mais atenta. Tá certo. Estamos aqui no Floripa em Foco Especial com o Fifo Lima. Você dá para dizer que é jornalista, Fifo? Sim, tenho registro profissional. Ah, você tem registro. Não cursou jornalismo, é cursou letras. Cursou letras, é. Mas dá para chamar de jornalista. Sim. E proprietário também, né? Criador e mantenedor da Faferia, que é uma galeria de exposição de artes e comercialização também. Exatamente. Nosso negócio é vender obra de arte. Ele deixa lá a sua obra e você vende, ganha um percentual. Sim, tem um acervo da casa também, né? Acervo da casa? Isso. Você produz também? Não, não. Acervo que são obras que eu adquiri também, ao longo do tempo e que estão à venda também. Você coleciona também essas coisas? Coleciono um pouco. Um pouco? E esse sorriso aí tem muito quadro ali por trás. Um pouquinho. E de obras de quem você tem ali? Lembra de cabeça, assim, alguns? Olha, eu tenho obras da Julia Igutti, eu tenho obras da Lu Pires, eu tenho obras do Milton Caselato, eu tenho obras do Asp. Da Eli Raio? Por aí vai. Não, da Eli Raio tem o museu dela lá, o Mundo Ovo, né? É, eu acho que artistas como a Eli Raio, eles são artistas que já estão consagrados, já tem o espaço deles, né? Eu vou numa outra geração de... De artista. É, e numa outra linguagem artística também, né? Quando a gente fala em gravura já é uma outra linha. E eu prefiro entrar nessa seara porque eu acho também que é um setor que precisa de mais atenção, né? E entra também o gosto pessoal, né? A tua escolha estética, né? E é um nicho que está aberto ali, né? Sim. Não tem espaço? Sim. É um nicho. Eu não conheço outra galeria de arte de papel em Santa Catarina. Olha, inovando mesmo, hein? Eu não conheço outra galeria. E esses artistas que você citou, todos catarinenses? Tem gente de fora? A maioria deles, não a maioria, quase todos vivem em Florianópolis, né? Mas a gente não pede serdão de nascimento, não tem essa xenofobia. Não, não tem isso, né? Xenofobia. Seria bom. E você falou, Fifo, que está para abrir também uma galeria específica de serigrafias, é isso? Não, nós vamos abrir uma exposição, porque a serigrafia também é uma arte em papel, né? E nós vamos, acabando essa exposição, dia 25, ela vai até o dia 25 de outubro, nós vamos abrir no dia 27 uma exposição de serigrafia com obras da Marta Dishinger e do Ivan Sá. Que são daqui. Não são daqui, mas vivem aqui. Vivem aqui. Adotaram aí. Adotados. E adotaram a cidade também. E no dia nós vamos ter uma pequena máquina de serigrafia lá e nós vamos imprimir uma obra escolhida. Isso. Dia 27? E as pessoas vão sair de lá com uma obra de presente. Ó, legal. Então, como parece, dia 27 é... Que dia da semana é dia 27? Sábado? Olha, eu tenho que conferir a data aqui. Eu acho que é uma quinta-feira, se eu não estou enganado. E que horas vai ser isso? Vai ser no final de tarde. No final de tarde. Happy hour. Às 7h, às 8h, 9h da noite. Até que hora fica aberta a faferia mesmo? A faferia está funcionando segunda, sexta, das 10h às 12h e das 14h às 19h. Das 10h às 12h e das 14h às 19h. E sábado ela funciona das 11h às 17h. Legal, legal. E quando tem a feira de artes aqui no Teatro Armação, daí a faferia está fechada. Já teve dias que eu abri, já teve dias que eu fechei. Esse sábado agora ela vai estar aberta porque vai estar acontecendo uma oficina lá. Uma oficina de colagem criativa com a Vanessa Neuber, que é de Blumenau. Que é mais uma oficina de outubro. E ela vem a Florianópolis ministrar essa oficina lá na faferia. Então nós vamos estar lá na feira, mas lá na faferia vai estar acontecendo com o grupo de alunos essa oficina de colagem. E você cuida sozinho ali praticamente? Você toca a duas mãos? Sou diretor, sou faxineiro. Faz o café, compra, vende. Faço café, penduro obra, atendo o telefone, atendo o público. Muito bom. E quem produz essas molduras ali? Quem trabalha na molduraria? Olha, a minha parceria é com a Molduraria Brilhante. É uma empresa do sul do estado que tem uma loja no Estreito há muito tempo. E recentemente, agora coisa de uma semana, eles inauguraram uma nova loja lá no Cobrasol. No Cobrasol. É. Então eles têm... Eu tenho uma parceria com eles, eu já trabalhava com eles, já fazia molduras lá. E aí, quando eu abri esse espaço, eu propus a eles e houve uma receptividade muito bacana. Eles são muito bons de diálogo, de negócio e a gente fez essa parceria. E você pinta também, Fifo? Ou só escreve? Sua arte é com as letras? Eu só escrevo. E você já trabalhou nos principais jornais aqui de Santa Catarina? Sim, quando eu vim pra cá e eu trabalhei no Jornal Estado, a gente costuma dizer que eu entrei pela janela, né? Porque eu não tinha feito curso de jornalismo e a minha formação em jornalismo foi no Jornal Estado, na antiga, naquela redação maravilhosa, lá na SC401, que depois teve um filme melancólico, né? Foi, foi, foi. Depois trabalhei no Jornal a Notícia há muito tempo, trabalhei no Diário, depois deixei a redação, mas mesmo assim, pro Diário eu voltei algumas vezes pra fazer freelancer, né? Ficou engraçado o jornalismo impresso, né? Tiraram os que conferiam o texto, foram enxugando a estrutura, tem os textos ali que são... A gente acha engraçado, né? A gente acha engraçado. Enfim. E você fez letras, é formado em letras pela nossa Universidade Federal. Isso. Letras portuguesas? Letras portuguesas. Estudei um pouco de francês também. Francês, muito bom. Todo mundo deveria estudar um pouco da nossa língua portuguesa, né? É maravilhoso, né? Exatamente. E as pessoas não conhecem a língua e aos poucos ela vai se empobrecendo, né? Pra alguns, né? Porque quem quiser ir atrás, a língua tá viva, né? Olha, Fifo, um prazer conversarmos. Parabéns aí pela iniciativa, né? Fifo Lima, que produz, já tá na trigésima edição da Feira de Artes, que acontece aos sábados, ali no Teatro Armação, bem no centro da cidade, perto da Catedral. É só chegar no sábado, 11 horas, até as 5 da tarde, você vai ver a muvuca ali, né? Com o DJ, gente na calçada, rindo, feliz. E também abriu recentemente a Faferia, que é essa galeria de artes voltada mais pra obras em papel, né? Que funciona na avenida... na avenida não, na rua Fernando Machado, número... 261, no edifício Valparaíso, a sala terra do edifício Valparaíso. Isso, e quem não sabe quem é a Fernando Machado, a rua Fernando Machado, ela sai praticamente de frente da escadaria da Catedral, né? E vai até o Instituto Estadual. É a esquerda da Catedral, quem tá de frente da Catedral pra passar 15 é a esquerda. Isso, é bem fácil achar. Faferia.com, aí não tem erro, você vai saber como se inscrever nos cursos, como usar o espaço pra expor também. E os telefones, dá pra dar o telefone, né, Fifu? Tem o fixo, DDD 48, da região aqui da Grande Florianópolis, 3065-6534. Olha que número bonito. 3065-6534. E se a coisa for muito urgente, o celular é 9146-0251. É isso aí, amigo. Mandar um abraço lá pra sua cidade, Itajaí, pra gente fechar? Ficou alguém por lá ou tá todo mundo aqui? Não, minha família tá lá em Itajaí. Tá por lá. Tá lá, meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai já partiu. Estão todos abraçados. Estão todos abraçados lá. E eles podem nos acompanhar pela internet, né, pela página da TV Floripa, o tvfloripa.org.br. Uma vez que a gente tá aqui no canal 4 da NET de Florianópolis. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Felicidades. E obrigado você, telespectador e internauta, que pode rever esse bate-papo com o Fifo Lima, daqui a pouco, a partir das 10 da noite, aqui mesmo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. E aí E aí